Olá, tudo bom? Eu sou Ricardo França e agora vou lhe falar do curso mais almejado desse site, o curso Prêmio. O que é que você adquire quando faz a compra? Uma das coisas mais especiais, você recebe a apostila impressa junto com os materiais na sua própria casa, com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Os materiais incluem lápis, próprios para desenho, esfuminho, papel canção e borracha. Fora que a própria apostila é impressa algumas das páginas da seção 2 e da seção 3 em papel canção. Então você recebe tudo o que eu já falei sobre o curso básico e o especial. O que é que está incluído nisso? Você recebe acesso à nossa plataforma, onde você vai assistir à seção 1A, 1B, 2A, 2B e a nossa seção 3. Na nossa plataforma, você pode também baixar o PDF e vai ter acesso aos vídeos. Ou seja, você recebe o curso completo. Além de você aprender sobre o esboço, a observação na seção 1, você vai aprender sobre a luz e sombra, que é aquilo que dá vida ao desenho, na seção 2. E na seção 3, você vai aprender sobre a cabeça e o corpo humano. Ainda você vai ter acesso a aulas bônus, que são as gravações das nossas aulas online. Você também recebe o acompanhamento através das vídeo correções. Como é isso? Você manda foto do desenho e nós fazemos a correção do seu desenho através de um vídeo, mostrando aonde você pode melhorar. No curso prêmio, você recebe mais tempo de vídeo correção. Então notou? O curso prêmio é mais vantajoso, porque você recebe acesso ao curso completo e ainda recebe o material impresso na sua casa. Recebe os lápis próprios para desenho e não é qualquer lápis. Você recebe lápis profissionais. Também vai receber mais tempo de vídeo correção e vai poder assistir junto conosco a online. Sim, e o certificado? Ao concluir o curso, você recebe o seu certificado. Legal, né? E neste caso, você recebe alguma garantia? Sim, eu lhe dou uma garantia de 7 dias. E aí, quer saber o gostinho? Então venha fazer parte dessa turma. Adquira agora o nosso curso prêmio e vamos desenhar conosco. Mão no lápis, vamos desenhar, porque desenhar é contemplar a vida.